Um dia visitar a Austrália, evite os coalas. Pode acreditar, eles são fofos apenas com aqueles em quem confiam, e com outras pessoas nem tanto, caso sentirem qualquer ameaça pra si ou suas crias, eles atacarão a pessoa mais próxima. De uma criatura lenta, o coala se transformará imediatamente em um monstro perigoso que liquidará qualquer um com suas garras afiadas e presas. Chega a ser difícil de acreditar, né? Eles parecem tão fofinhos nesses vídeos.